O cubo da galinha pintadinha, cheio de surpresas. Vamos ver como é que abre? Vamos aprender. Você tem que botar o pequeno no doze. Botou o pequeno no doze e abriu o cofre. Oh, cheio de surpresas. Pato. Pocoyo. A forma. Esse é um pentágono. Oh, um ovo. Vamos ver que tem o ovo. E a Peppa com uma roupinha cheia de lama. O que é esse daí? Verde. E o Hulk? E o Hulk. Outro ovo. Quem tá aí dentro desse ovo? E a Candy. Uma forma redonda verde. Tem mais coisas aí dentro. A baratinha. Isso. A borboletinha. É um quadrado verde. Uma estrelinha vermelha. E o triângulo azul. Abreu o pentágono rosa. Metade de um ovo. O ovo abriu aí dentro. E o George vai pra praia. E o George vai pra praia. E o senhor tá de sunguinha, o George. Tem mais coisa aí dentro não? Acabou? Acabou. E muito bem. Já sabe já. Precisa nem ensinar. Essa aí acho que é uma tartaruga. Muito bem. Essa estrelinha é cheia de ponta. Muito bem. Estrelinha vermelha na estrelinha vermelha. Muito bem. Quadrado vermelho. E cadê o quadrado vermelho? Tá lá embaixo o quadrado vermelho. Lá embaixo ó. Vira ele. Aqui ó. Vira assim ó. Tem mais fãs aqui embaixo. Ah lá o quadrado vermelho. Achamos. Aqui ó. Achamos. Achamos né? Muito bem. Muito bem. Triângulo azul. Onde é que tá o triângulo azul? A gente já sabe tudo já. Muito bem. E as bolinhas. Legal né? Aba. 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 Pato! Cadê o pato, Tudinho? Pato! Eu aguento! Eu aguento! A mama? A mama? Que que é a mama? A mama? Arroque! Arroque deliren. A brin todajang na holyagh. A brin toda jele. Eu, oi, a bat. A boaluentin! Uọlers! Ó, dá pra prender. Vou prender até os números aqui, ó. Deixa eu ensinar pro neném, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos fechar. Agora fechou. Para abrir tem que botar onde? Ih, passou. Tem que botar, ó. Tem que botar o pequeno aqui, ó. O pequeno tem que ficar aqui, ó. Aqui em cima no doze, ó. Deixa o papai botar o pequeno aqui, ó. Pronto, agora abriu. Agora abre, ó. Viu? Abriu fácil. É o cofre da galinha pintadinha, cheio de forma. Ih, fechou. Tá no doze... Não, tá aberto. Dá pra abrir, ó. Deixa eu abrir. Abre galinha. Abriu. Vamos fechar. Fechei. Agora tá fechado. Tá trancado. Tem que abrir lá na... Isso. Ó, tem que botar o pequeno aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Aqui no doze, ó. Agora abre, agora abre. Agora puxa pra cima, pra abrir. Esse que trancou. Legal, né? Dá pra prender as horas. E aí, de novo, né? É... Se quê? Té que... Eita vazia isso daí Tá vazia Força Deixa que eu vou abrir Um, dois, três e Um, dois, três e Abrir Um, um, um Um, um Vamos botar pe apa e de 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 apa Apu 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 é a tepa, né? Babá Muito obrigado Apu é apu 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 Esqueceu? Para abrir tem que botar no 12 Deixa abrir para o neném Pequeno no 12 Pequeno aqui, ó Viu? Agora é só puxar Abrindo Você Apu 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 Muito bem, vai para onde agora? Vai sentar na cola do papai? Sentou na cola do papai. Tchau, vai trabalhar? Foi. Tchau, pessoal. Se inscreve lá no canal, hein? Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aí, né, Toquinho? 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 Ih, Toquinho vai ficar brincando lá. Toquinho? Vem dar tchau, vem. Vou mandar um beijinho. Toquinho? Ih, Toquinho não quer brincar ele. Tchau, pessoal. Um beijinho. Tchau, Toquinho. Tchau, tchau, tchau.